Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Gomes e hoje eu vou tentar ensinar para vocês como você transforma papel coucher em glossy paper, ou seja, em papel glossy brilhoso. Vamos começar o nosso vídeo escolhendo uma imagem para impressão. Neste caso, vou utilizar o BR Office na sua linha Library Office Draw e vou escolher aqui essa imagem bastante colorida com diversos tons de cores. Então eu vou imprimir essa imagem em papel coucher, não tratado na primeira impressão, vou colocar ela do lado da tela, no caso do lado direito, no nosso vídeo que vem a seguir, e vou tratar o mesmo papel coucher, uma folha idêntica a essa com o nosso produto. O nosso produto fará com que você tenha uma qualidade de impressão superior do que a qualidade de impressão quando você coloca o papel coucher sem o produto. Para a impressão nós vamos utilizar impressora Epson Stylus Color da linha 455 com as seguintes propriedades. Aqui é um papel A4, do tamanho A4, com as dimensões que você está observando. Nosso desenho está centralizado no meio. Dentro das suas propriedades de impressão a gente vai colocar o Premium Photo Paper Gloss como se fosse um papel glossy para que a gente tenha o máximo de qualidade de impressão. E vamos também, no menu mais opções, que aqui está, a gente vai desmarcar a impressão alta velocidade. Para vocês ela vai aparecer assim, quem tem essa impressora, e quando você desmarca ela não imprime em alta velocidade. O que significa? Você vai colocar a tinta no papel e a tinta vai ficar mais tempo em contato com o papel, ou seja, a impressora vai dar mais passadas e vai colocar uma quantidade de tinta maior no papel. Depois que a gente estiver com essa configuração, a gente dá ok aqui e envia a impressão para a impressora. Com essa configuração que aqui está, se normalmente você não fizer o tratamento do papel colchê com o produto, o que vai acontecer? Se você estiver usando papel colchê de baixa gramatura, você vai encharcar o papel colchê. Inclusive vou deixar aí no card de vocês algumas técnicas que nós utilizamos para imprimir no papel colchê sem encharcar a tinta. E seria um vídeo que foi o vídeo original de onde saiu essa ideia aqui. Então nesse vídeo a gente faz um tratamento digital, como vocês vão observar aí no card, e nesse tratamento digital a gente diminui a quantidade de tinta que a impressora joga no papel. Se você estiver utilizando um papel de gramatura maior, de 90 gramas para cima, até 250 gramas, em algumas impressoras isso não é necessário, mas qual o problema da impressão no fim das contas é que a impressão sai fosca, ela sai sem resolução, a tinta meio que embola, e aí você vai ver que é o que nós vamos fazer nesse processo de impressão, esse tipo de impressão sem tratamento digital, como a gente fez no vídeo anterior, e sem a colocação do produto, sem o espalhamento do produto. E aí você vai ver que vai ficar uma impressão fosca, uma impressão sem vida. E aí quando você utilizar o produto, quando você utilizar a técnica de impressão, tratando o papel coucher com o produto, ele então terá as suas características físico-químicas modificadas, e aí sim você terá uma impressão de alta qualidade. Vamos ver? Então vou compartilhar minha tela de impressão com vocês agora. Vocês podem observar que esse é o papel coucher, aquele que a gente usa em todos os vídeos, 150 gramas, temos 50 folhas deles, e a gente vai então fazer o tratamento desse papel com o produto. Então vamos imprimir uma folha sem o tratamento, que é essa aí, e a outra folha com o tratamento. Aqui a gente editou, deu uma acelerada no vídeo, para que vocês observem os dois tipos de impressão, lado esquerdo tratado, lado direito não tratado. Abrimos ali a folha do scanner, para que vocês consigam ver as passagens do carro de impressão, cada vez que ele vai dar uma cor, ele dá uma passada. Então se você precisar dar um laranja, por exemplo, ele vai dar uma passada com vermelho, e uma passada com amarelo, e assim por diante. Então quanto mais passadas o carro dá, mais tinta ele joga no papel. E como a gente desmarcou aquela velocidade com a qual a impressora imprime mais rapidamente, então a gente deixou aquela opção desmarcada, fazendo a impressora imprime mais devagar, o carro vai dar mais passadas na mesma área, fazendo com que você tenha então o maior encharcamento desse papel, que para todos os fins, isso serve na verdade para que você jogue mais tinta e tenha em teoria uma maior resolução. Então o problema básico do papel poché, é que originalmente esse é um papel que não é tão bom para impressora com tinta à base d'água. A sua fibra não tem essa capacidade de absorver tinta em grande quantidade, com grande eficiência. A tinta na verdade ela se espalha, quanto menor a gramatura do papel, mais ela vai se espalhar, então às vezes você precisa compensar isso com um papel de gramatura maior. E mesmo assim, como vocês vão observar no final da impressão, depois de seco, o papel então ele fica opaco. Ele fica um papel onde a tinta não se fixou em apenas um só ponto. O que vai acontecer é o espalhamento dessa tinta por capilaridade, e assim, quando ela se espalha, o efeito visual, no fim das contas, é um efeito opaco. Com a utilização do nosso produto, o que você faz é criar uma película onde a tinta vai se fixar e não vai espalhar, evitando dessa forma o efeito de capilaridade. Em função da constituição química do produto, você também dará ao papel coucher um brilho a mais, fazendo com que ele se aproxime em matéria de visual com aquilo que é impresso em um papel glossy. Então, o que você faz na verdade é transformar o papel coucher em um papel com maior resolução, ou seja, um papel glossy. Perceba a diferença. Agora invertir. Do lado esquerdo, não tratado. Do lado direito, tratado. Vou chegar à câmera um pouquinho mais para perto, mas de longe você já percebe a diferença drástica. O papel do lado esquerdo, totalmente opaco depois de seco, enquanto o papel do lado direito, impresso com o nosso produto, o mesmo tipo de papel, papel coucher, ele mostra um brilho espontâneo, um brilho que deixa a imagem muito mais nítida, que deixa a imagem muito mais bonita. Certo? Então vamos lá à aplicação do produto. Essa é a consistência do produto, tá? Você vê que é um produto transparente, quase estado líquido. Vou colocar aqui um pouquinho só para vocês verem a consistência dele. Se vocês conseguem ver aí, vou utilizar uma esponjazinha mesmo para espalhar o produto aqui. Deixa eu só fechar aqui a tampinha do meu estoque. Então vou pegar, vou passar aqui um pouco na esponjinha. O que ele vai fazer? Ele vai penetrar. Então ele vai penetrar nas fibras do papel. Você espalha simplesmente assim, como se você desse uma molhada no papel. Simples assim. Você vê que o papel começa a levantar, começa a dar uma enrugada básica. É assim mesmo. Então passou, acabou. Está espalhado o produto. Vou tirar só o excesso aqui, já que eu não vou aproveitar isso em outro papel. Não vou precisar. E aí você passa e deixa ele secar depois. Cuidado para o papel não grudar embaixo, para não deixar o pedaço do papel em contato com a superfície onde você estiver. E é simples. Passamos a camada. Esse papel então enrugadinho, depois que ele secar, ele vai secar a temperatura ambiente. Aí você tem duas opções. Você já pode colocar o papel embaixo de um peso. Pode ser um livro maior, para ele ficar retinho, para ele não ficar enrugadinho assim. E sendo esse o papel... Perdão, essa é a graça do papel Couché em relação ao papel Glossy. Porque no papel Glossy você só imprimir ele de um lado. O Couché fazendo esse tratamento aqui, você pode imprimir ele dos dois lados. E aí você tem então essa vantagem de transformar o papel Couché em papel Glossy. Então ele vai ficar com mais brilho e vai aceitar de boa a tinta da sua impressora. Geralmente uma tinta à base d'água. Na impressora ela é uma tinta corante. E se você quiser resultados maravilhosos, espetaculares, você usará tinta pigmentada. Mas aí são outros 500. Então fico por aqui. Um abraço a todos. Ah, e se você quiser saber que produtão é esse aqui, entra em contato comigo. Entra aí no grupo. Vai lá na inscrição, na descrição do vídeo, perdão. E dá uma olhada lá. Clica lá para entrar no grupo. Eu te dou maiores informações. Fico por aqui então de novo. Um abraço a todos. Fui. Fui.